Oi meninas, tudo bem? Que saudade meus amores, então eu quero falar pra vocês que... Obrigada por vocês e os inscritos no canal! Eu tô mega feliz, eu quero falar pra vocês, que eu tô muito feliz gente, eu só quero agradecer muito a vocês por vocês terem se inscrevido, inscrito no meu canal. Eu tô muito feliz, eu tô assim, gratificada, sabe? Porque o meu desejo do ano passado é que eu fizesse inscrito no canal e eu consegui, graças a Deus, graças a minha dedicação. Muito obrigada meninas, muito obrigada mesmo! Eu quero falar um pouquinho pra vocês assim, porque que eu não tô postando. Então meninas, eu não tô postando porque, um, que meu computador quebrou e dois, porque a minha máquina quebrou. Então tá muito difícil, eu tô tentando editar vídeo com o computador da minha, tá horrível porque só trava os vídeos. Então eu falei, não, então eu vou esperar meu computador voltar. Semana que vem eu vou estar de volta, prometo pra vocês. Beijos e obrigada meninas, obrigada, eu espero que vocês me entendam e me esperem. Beijos, obrigada!